qual foi o motivo do Flamengo perder a final da Libertadores o maior motivo não estou falando assim, a falha do Andréas Pereira a falha de São Andréas obviamente eu sei que você não está perguntando sobre isso porque esse é um lance absolutamente fortuito que acontece e se não tivesse sido esse lance se não tivesse sido esse lance que ele acontece, eu digo assim uma vez a cada 20 jogos é o lance de maior é o maior erro da história do Flamengo Guilherme Beltrán com certeza Guilherme Beltrán falou com certeza entendi a torcida do Flamengo vai conseguir perdoar o Andréas Pereira ou Guilherme Beltrán? jamais isso Guilherme Beltrán eu acho que é o segundo maior erro o primeiro erro foi ser fundado mentira, mentira gente, mentira brincadeira eu te falo assim não fosse esse erro vocês acham que o Palmeiras teria sido campeão? não dá pra saber ah, aí fudeu não dá pra saber não dá pra saber mas não fosse esse erro quem estava mais próximo de ser campeão pra você? Flamengo ou Palmeiras? pô, é porque é foda o Flamengo depois do gol melhorou né um pouquinho só quem foi que teve a melhor chance pra ganhar o jogo depois estava 1x1 quando começou a prorrogação eu achei que o Flamengo ia estar com o mental foda pra ganhar tá ligado? que o Palmeiras ia sentir só que quando começa a prorrogação começa numa marcha meio lenta e aí logo tem o gol é, começa meio pica-sonça e o gol do eu acho que o jogo ia pros pênaltis tá ligado? eu acho que o jogo ia ser ia ser marolado pros pênaltis ia levar, levar pra mim o gol do Flamengo na minha cabeça valeu 2 porque eu falei pô, os caras são campeões já era, acabou viraram já era acabou eu também achei que o Flamengo ia virar o Michael perder um gol que não dá então, eu acho que o Flamengo perde ali mano aquilo ali era pra acabar porque assim, o gol sai com 5 minutos né é foda tu jogar com um placar atrás com 5 minutos de jogo o gol do Veiga 5 minutos porra 5 minutos é muito rápido é muito, tipo assim é foda pro jogo pra dinâmica de qualquer time mas assim, o Flamengo foi lá fazendo o joguinho dele indo pra cá depois começou a ter mais volume pra mim o Everton poderia ter defendido a bola do do Gabigol assim como o Michel perdeu um gol incrível eu achei eu achei que o eu achei que era um lance defensável um lance defensável qual? o do gol do Gabigol ah, eu também achei um lance defensável mas assim, o Flamengo ele tem logo assim com o começo aquele lance lá que o Bruno Henrique ele deixa o Luan no chão não tô lembrando direito que ele deixa o Luan no chão aí ele ele vira errado ele espera e o Mike toma e o Mike chega mas assim, o Flamengo ele foi pra cima claro, o Palmeiras tava com a vantagem porque ele tá ganhando de 1x0 não precisa ficar se expondo a cabeçada do Gabigol também que perdeu então no final das contas é o seguinte milagre do que ele pega do Arrascaeta porrada é, então assim não quero dizer pra mim o jogo foi muito igual não tô aqui construindo um cenário em que o Flamengo tenha sido melhor do que o Palmeiras não o jogo só se desenhou dessa maneira porque o Palmeiras largou na frente com 5 minutos aí é tudo que o Palmeiras queria mas achar que o Flamengo tu acha que o Flamengo fez um péssimo jogo? eu não acho que tenha feito um péssimo jogo não, mas acho que o Palmeiras foi geralmente melhor se o Flamengo sai campeão do jogo sábado não teria essa surpresa nenhuma de ele de ter um jogo é porque no que se propõe a fazer o Palmeiras teve mais êxito do que o Flamengo mas por que isso? porque o Palmeiras porque o Palmeiras não foi pra atacar o Palmeiras não não tem a característica da pressão por tudo que se falou o Palmeiras ia se propor a se lançar o ataque faz um gol e aí, irmão tem a vantagem não vou dizer que se fecha mas porra o jogo é dele, pô tudo bem, beleza só que aí dentro dessa proposta do Palmeiras com a vantagem no jogo qual foi a teve aquele chute de fora foi do Dudu, né ou do Rony, desculpe foi do Rony que o goleiro pega, né que o Diego Alves pega e até até esse lance quais foram os outros que o Palmeiras produziu com perigo quase nenhum mas não precisa mas é isso que eu tô falando exatamente essa é a proposta do Palmeiras o quê? fazer uma jogada agulhar é, gol então beleza e se não fosse por isso que eu perguntei lá se fosse se não tivesse acontecido o erro o Palmeiras tava com um mecanismo de jogo pra fazer o segundo gol? não, então não parecia não parecia não sei o Flamengo tava mais perto de fazer o gol não sei porque o Andrés Pereira só erra também na saída porque o Deverson pressiona não, ele não era por isso ele erra por isso o Andrés Pereira não ia cair no chão sozinho ali não, ele não errou por causa disso não, mas o erro dele foi aquela aquela pisadinha errada e aí o Deverson tava muito em cima também por um acaso assim né ele não errou por causa dele ele errou por ele a culpa é dele o Palmeiras teve o Palmeiras teve um momento de domínio no jogo e não conseguiu matar o jogo não conseguiu e o Flamengo não sei se o Flamengo teve um momento de domínio do jogo mas quando o Flamengo faz o 1x1 o finalzinho do jogo é do Flamengo mas assim mas até fazer 1x1 o Flamengo tava buscando mais gols porque ele precisava buscar o Palmeiras não precisava então assim se você olha o volume de chances criadas na final porra é de boas chances pelo menos deve ser o que um 5x6x2 7x2x2 acho que chutes a gol o Palmeiras tem mais não não tem mais no gol a gol não tem com certeza a gol não tem com certeza a gol não tem o Flamengo achou um chute o Flamengo deve ter chutado 18 vezes o Flamengo chutou 10 sei lá alguma coisa assim o Palmeiras chutou 10 o Flamengo chutou 19 6 do Palmeiras a gol 2 do Flamengo a gol é no gol mas assim porra teve a bola que passou na cara na cabeça do Gabigol até que a cabeçada do teve uma outra bola que passou do lado esquerdo que o goleiro que o Everton teve a bola do Davi Luiz também cara a cara que foi uma puta de uma defesa do Everton absurdo teve aquela é porque teve quase um gol contra também do Rodrigo Caio é mas então assim falando final é desse jeito mesmo jogo foi pica jogo duro tenso caralho é 4 agora você perguntou qual é o fator primordial para o Flamengo perder cara eu acho que o Flamengo fez um jogo que poderia possibilitá-lo ser campeão essa é a minha leitura do jogo foi porque é futebol e porque o cara falhou grosseiramente no lance que ele dominou mal deu uma refugada e aí o Deivinho o Deivinho fez história entrou mais uma vez para a história do futebol mais uma vez só isso cara entrou para a história do futebol filho é muito doido cara é muito doido vou te falar cara porra o Davidson mas é porque eu falei isso já mas acho que eu não sei se estou sendo implicante mas pô goleiro faz muita diferença né pô o gol do que o Diego Alves toma o primeiro não é falha eu acho não é não é não não estou falando que é falha não é mas dá para pegar mas pô o Everton pegava entendeu pô eu não sei isso não o chute do Gabigol também o Everton não pegou mas o Everton pegou uma bola que eu não sei do Arrascaeta no primeiro tempo pô moleque é inacreditável mas foi fraco o chute do Arrascaeta essa bola eu não guardo que o Diego Alves pegaria eu não colocaria a culpa no goleiro não também não até porque o chute foi firme do Viga não é culpa foi muito rápido foi firme foi firme dava para pegar eu acho que dava para pegar e a do Everton também dava para pegar mas a do Everton do Everton era mais defensável para mim a do Everton era mais defensável do que a do Diego Alves o gol do Gabigol era mais fácil de defender do que o gol do Veiga é porque eu acho que o Everton ele acha ele tenta adivinhar que o Gabigol vai estar cruzado tá ligado eu acho o chute do Rony o chute do Rony que o Diego Alves defendeu também foi uma puta defesa é mas também não era difícil aqui é a tristeza do dia Renato Gaúcho é mais técnico do Flamengo eu acho que o goleiro o patamar do goleiro enfim vai